Aliás, bora, gente Pera, vamos embora? Eu quero reviver Peraí, eu não sei, alguém vai lá pegar mais coisa ou não? Que horas são? PELA DA P... Caiu o pagamento, Trevo Caiu o pagamento, muito, muito É a Yukia? É a Yukia, olha só, vamos comer a Yukia, pera Não, pera, gente Acho que não é a Yukia Eu tô vendo coisa, pera, eu tô chegando mais perto Não, não é a Yukia É um gato, a gente pode dar uma mordiscadinha Uma mordiscadinha no gato Podia ser a Yukia Gente, ato de vencer, beleza Triunfo, princípio e a mãe amarela é o quê? Músicas... Ah, claro Nossa, ó Parabéns Claro Claro que eu ia saber que é música do MC Rapaz, como que eu ia morrer sem essa? Porra, véi Ai Eu nem lembro Tá muito feio Ai, tá muito feio, gente Assim não dá Parece que eu sou um ovo Ah, que bagulho feio Meu Deus Eu não tô bem Olha pra minha cara, vê se eu tô bem Tá faltando cabeça Tá faltando cabeça Não deixa assim, assim tá mais bonito Tem novos Ai eu me assusto ainda Tá sem cooldown Meu Deus Tira, tira Bota cooldown Canta aí, Adelie Acho que é um banchinão Ela fala muito pouco do campeonato parabólico Ó, e se a gente usar o... O catapazão Não, gente Fiquem aqui comigo É usar o Od? É Eu vou tirar foto fantasma Daí se você usar Vai falar o quê pra ele? Seu palucu Vambora, vambora Vambora que essa pessoa vai quebrar Ele vai atacar Quebrou Nossa, na hora Vou tirar foto Ela vai ter quatro Não, fechou a porta não Ai, ela me matou Não consegui pegar Ela veio devagarzinho Você morreu? Sim Ela veio devagarzinho A porta fechou Meu Deus Ela morreu lá Aí, ao vivo Ela morreu lá de fora, mano Como assim? Cadê minha câmera? Cadê minha câmera? Mano Eu saí andando Depois que ela me matou Eu fui aí fora Cadê a porta? A porta sumiu? Sumiu? A porta foi para Buguei o jogo Gente O que tá acontecendo? Eu tentei sair aquela hora Eu não consegui A porta fechou Mas tava aberta, sabe? Eu não conseguia sair Então, algo de errado Não está certo Onde você tá? Você tá aqui? Eu vou fazer uma bagulha Só para dar Eita, ele falou Mas não pode, né? Cadê? Olá Amigo Tá caralho aqui E ele passou Ai Peguei o ensino sem querer Amigo Vou pegar outro Você é amigo? Eu acho que ele vai lhe sabugar Porque ele tá ficando meio agitado Ah não Você é amigável? Não, mano Vai te sabugar, mano Você é amigável Anota zero o gráfico Alô 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 Oi, fantasma Tá aqui? Fala comigo, por favor Fantasminha Eu tô aqui Chama de Vascaíno Chama de Vascaíno Que ele odeia Vai se caindo Vai se caindo Vai se caindo Vai se caindo Não Ih, me rodou Não Relaxa Valeu demais Muito obrigada Apenas beautiful Eu Eu tô bonita, André Separe Ai Dá Dá Será que tem mais roleta? Ai, minha vaida Meu Deus trevo O que você tá vendo? Ai O trevo gosta de me agredir Eu tô um pouquinho aqui pra baixo Que isso? Alô Cadê a nossa roletinha da sorte? 17 meses e subimos Subindo, que que é isso? Puta merda Mano, Odisseu Você só se lasca, cara Você só se lasca Não tô mutada Você só se lasca, cara Você só cai coisa que você odeia Pera, deixa eu colocar a voz fina aqui Pra mostrar o meu pá pra vocês Pera, eu vou mostrar o meu pá pra vocês Vocês estão preparados pra ver meu pá? Ou Ou não estão preparados? Eu vou mostrar aqui Cadê? Me perdi até Ó, vocês estão vendo uma partezinha Eita Ai, meu Deus Cadê? Cadê? Tamo aqui, ó Vocês gostaram? Eu vim, eu vim preparada, gente Eu vim É a cabeça? É a cabeça Sim É o bichinho Eu vim preparada Vocês não achavam que eu ia trazer o pá junto comigo Ai, ó Até a música, gente Não Gente, isso daqui Meu Deus Pera, tem um rapaz aqui Esse daqui não é um pá É um pá? Não, não é um pá Pera, como que eu agacho? Meu Deus, não Eu não agacho? Como que eu agacho? Oi, amigo É amiga? É, enfim Você, você tá aí? Amiga? Boa tarde Oi, Daniel Como você tá? Aqui tá tudo certo Só pegar Só pegar Pedra no chão Que porra é essa, rapaz? Ai, que susto Nossa, de repente apareceu um pá gigante F-talk Meu Deus Amanhã tem uma arma Ó, como você veio do mundo de fora? Ah, posso dizer É, você não tem Ah não, gente Como que eu vou fazer a tradução desse jogo? Eu não tenho como fazer isso Eu vou ser banida Essa live vai cair no YouTube Mas tá bom Ó, eu vou falar na maior normalidade, tá? Vocês, é Tirem a quinta série Ah, posso dizer Você não tem cheiro de pau Você Ah, tá Muito obrigada, amiga Eu tomei banho antes de vir Eu tomei um banho O Samus Infartando depois dessa Ah, mas quem joga com estratégia Não joga direito Quem joga com estratégia Não tá jogando direito, gente Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti